Ia começar a gravar o vídeo, olha que passou. Aí não dá, né? Fala pessoal, beleza? Aqui é o Eric. Aqui é o Wesley. Hoje nós vamos mostrar pra você a eficiência do mutiler de placas. 20 placas. Temos aqui duas conexões rápidas pra água. Usamos esta e pro mosto esta aqui. Vamos mostrar pra vocês o... Saindo a água, qual a temperatura. E fale pra eles sobre o nosso termômetro, o que você fez com ele. Eu levei o nosso termômetro pro laboratório do trabalho, lá a temperatura é controlada. Eu usei um... Lá tem um termobarigrômetro que mostra a pressão, a temperatura e a umidade. E eu coloquei do lado pra comparar. O termobarigrômetro tem uma incerteza de 0,02 pra mais ou pra baixo, né? Pra menos. Então isso daí é irrelevante pra gente. E ele tá com uma precisão muito boa. Tá reguladinho. Agora vamos testar que tá fervendo a água ali. Vamos testar em água, não em moço, né? Porque hoje não vamos abraçar. E partiu. Ó pessoal, já tá fervendo a água aqui. Aqui tá o trocador já ligado com as mangueiras. Sempre use pro moço assim, mangueiras atóxicas. No caso aqui, a água que entra vai pra esse post-mix aqui, que eu já vou aproveitar pra lavar. O moço que vai ser a água também, só que vai ser resfriado, vai vir pra esse fermentador. Vamos medir de acordo com o que tá saindo e no final, beleza? Já voltamos. Ó lá pessoal, Wesley tá abrindo a vazão da água lá. Tá aberto. Eu gosto de começar, é bom começar já com ela lá. Agora vamos abrir a da cerveja. A da cerveja eu recomendo deixar uma vazão menor. Tá passando aqui, ó. Vamos ver. E termólico. Vai pra ele termólico. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Demora um pouco pra vir. Vai, pode jogar lá. Nossa, tá geladando. Tá geladinho? Tá. Vou dar uma olhada aqui no... Porque vai ser barulho. Mas é que, enfim. Eu fiz um word pull só de teste, né? Pra ser bem original, bem fiel nesse teste. A vazão aqui, vou diminuir um pouco. Pra não... Quanto melhor a vazão, mais fria vai ser água lá. Ok? Eu já volto com o fermentador cheio. Pra gente medir a temperatura. Foi? Bom, galera. Olha aqui, ó. Saindo a 27 graus. A vazão tá baixa, mas a temperatura tá tezão. Tá muito boa. Pô, já dá pra inocular a levedura direto. Isso usando água da torneira. Se você pegar e usar uma água que já tá resfriada, vai ser muito mais eficiente. Pessoal substituta. E aí, pessoal? E aí, galera? Eu venho aqui com essa missão de falar sobre uma pesquisa que eu fiz do Chile de placas. Paguei 60 dólares no AliExpress, vai dar 200 reais. Também pesquisei o contra-fluxo no Mercado Livre, 350 reais. O Chile de ameaçao no Mercado Livre, 15 metros, aquele enroladinho, 150 reais. 200 reais, se for taxado, pode ir 150, vai dar 250, vale muito a pena. É uma economia que você vai fazer com gelo, todas essas porra. Ele é muito, ele é pequenininho, então já envia pro fermentador, se você quiser. Porque sai numa temperatura ideal. Compensa muito. Se for usar num mosto, com um mosto, né? Claro que se for usar com um mosto, usa o filtro Y, aquele que o general mostra num vídeo. Porque dá uma diferença fudida, lazareta e vale a pena. Isso, colocar um filtrozinho Y antes de chegar no Chile. Isso, antes de chegar no Chile, dele passa, dele sai e sai. Essa é a mensagem. Se curtindo o vídeo, pessoal, dá um like, comenta, ajuda a gente. Abraço!